Boa tarde, mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março e o TVU Jornal 1ª edição está no ar. Seja muito bem-vindo e vamos aos assuntos de hoje. Tem sessão na Câmara Municipal de Votoporanga. Por enquanto, na ordem do dia, há três projetos de lei previstos para votação. Mulher acusada de matar filho de 5 anos em Valentim Gentil é julgada e sentença é de 20 anos de prisão. Voluntários realizam leilão de gado em prol do Hospital de Amor de Barretos. Evento foi realizado ontem. Coronavírus. Secretaria de Saúde disponibiliza 0800 para esclarecimentos 24 horas. Dia da Mulher. Orquestra Sinfônica realiza concerto em celebração à data. Evento gratuito foi na última sexta-feira. Também em homenagem a elas, a Associação Comercial realiza encontro de mulheres. No esporte, mais uma derrota na conta da Votoporanguense. Ontem, o Clube Atlético entrou em campo contra o São Bento em Sorocaba. E o placar final foi 3x2 para o adversário. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. Hoje é segunda-feira e é dia de sessão na Câmara Municipal de Votoporanga, com início às seis da tarde, transmitida ao vivo pela TV Unifev. A reunião legislativa tem na ordem do dia três projetos de lei previstos para votação. A missionária Edinalva Azevedo busca homenagear José Moretti com denominação de rua. O Emerson Pereira, ex-conselheiro tutelar, vereador, busca homenagear Dr. Onivaldo Paulino Reganin com denominação de reserva ambiental. O Poder Executivo também apresenta proposta que trata sobre autorização para desafetar a área institucional de uso comum do povo para bem dominial. Esses são os projetos, mas pode ser que entre algum outro até o início da sessão. Além dos projetos, fica também a expectativa para os pronunciamentos dos vereadores. Então, reforçando, a sessão tem início às seis horas da tarde, é aberta a toda a comunidade. Se você não pode ir até o plenário, pode acompanhar ao vivo aqui pela TV Unifev, reforçando a partir das seis da tarde, não perca. E o juiz condenou a 20 anos de prisão a mulher que agrediu o filho de apenas cinco anos em Valentim Gentil, em dezembro de 2018. Para relembrar o caso, segundo informações, foi registrado um boletim de ocorrência de que a criança teria caído acidentalmente de sua bicicleta. Devido à gravidade dos ferimentos, Diogo Lima de Oliveira foi transferido para o HB em Rio Preto. Ainda segundo informações, a mãe, Stephanie Cristina Oliveira Lima, teria confessado que ingeriu bebida alcoólica e teria se irritado. E nisso, arremessou a criança contra a parede por várias vezes. Diogo teve morte cerebral. A mãe irá cumprir a pena em regime inicialmente fechado. E segundo o juiz, Jorge Canil, a sentença é passível de recursos. E foi realizado ontem mais um leilão de gado em prol do Hospital de Amor de Barretos. O evento aconteceu no Sindicato Rural e reuniu dezenas de pessoas que participaram de mais esse ato de solidariedade. O domingo foi de união e confraternização. O leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Amor de Barretos foi realizado na sede do Sindicato Rural, com a presença de pecuaristas, autoridades e convidados que vieram dar o seu apoio. O leilão, que está na sua nona edição, foi feito através de um vídeo dos animais e comercializou cerca de 100 cabeças de gado e outras doações feitas pela comunidade. Só para termos uma ideia da importância da realização de um leilão como esse, no ano passado, o Hospital de Amor atendeu quase 900 voto-morangueses. Além de medicamentos, eles receberam outros procedimentos médicos e, principalmente, muito amor e carinho. Em Votoporanga, a comissão que realiza o leilão e outros eventos em prol do hospital é formada por cerca de 20 pessoas, que trabalham de forma voluntária. Antônio Curti e Alice Mioli fazem parte dessa equipe. Todo ano nós fazemos esse trabalho. O ano passado, nós tivemos um rendimento muito bom, que nós mandamos para o pessoal, lá de Barretos, para o hospital, que foi R$ 255 mil. R$ 225 mil. Esse ano, nós esperamos alcançar esse valor. É uma gratidão, realmente, a gente poder estar trabalhando por esse leilão. A gente está trabalhando aí desde o mês de dezembro, organizando o leilão, divulgando e arrecadando também, para que isso possa acontecer e buscar o resultado que a gente pretende. Nós pretendemos passar de R$ 200 mil de arrecadação, que é um número que a gente trabalha todo ano, para poder realmente ser um leilão de sucesso. Quem participou do leilão sabe da importância dessa ajuda. Todo ano eu participo aqui do leilão, em pró-Hospital do Câncer, que é muito bonito, sabe, a gente poder ajudar. É uma instituição que ajuda muitas e muitas pessoas no nosso Brasil. Então, todo ano eu estou aqui para participar. É um hospital que cuida de muita gente, né, e eu acho que depende de uma ajuda. O espaço foi cedido gratuitamente para a equipe do leilão pelo Sindicato Rural de Votiporanga. O presidente da entidade diz que as portas estão sempre abertas para o que foi preciso nessa luta em prol do Hospital de Amor. É um leilão de amor onde muita gente se dedica de corpo e alma para colaborar. E nós do Sindicato não poderíamos de outro, se não fosse outra maneira a não ser essa, de ceder graciosamente o leilão para que tenha sucesso. E estará à disposição deles, toda vez que eles quiserem fazer leilão, o nosso Sindicato estará de braços abertos. Até a tarde de ontem, o Brasil confirmou 25 casos do novo coronavírus. Três novos pacientes foram contabilizados pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Alagoas, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo também apresentou mais três casos. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 21 casos são importados, quatro, melhor dizendo, são transmissão local, 663 ainda são suspeitos e 632 foram descartados. Em Votiporanga, a Secretaria Municipal da Saúde informa que até o momento nenhuma notificação de caso suspeito ou positivo do coronavírus foi registrado na cidade. No entanto, o município já está preparando para o atendimento de possíveis casos, conforme orientações do Ministério da Saúde. A sala de monitoramento dos casos do coronavírus no município disponibiliza à população um novo serviço 24 horas. A equipe multidisciplinar de saúde é responsável pelo canal de atendimento com plantão de dúvidas e esclarecimentos sobre o novo vírus, através do 0800-771-8070. Vamos repetir? 0800-771-8070. O Ministério da Saúde disponibiliza informações relevantes sobre o coronavírus, bem como atualizações dos casos da doença no país, no site saúde.gov.br. E foi homenageando todas as mulheres pelo seu dia, comemorado internacionalmente no dia 8 de março, que a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes daqui de Votoporanga promoveu na última sexta-feira o concerto Elas, que contou com um repertório cuidadosamente elaborado com músicas de nomes femininos. Nossa equipe acompanhou e os detalhes a gente vê a seguir. Momentos antes de começar, uma rápida conferida na afinação dos instrumentos, para garantir que tudo corra bem na apresentação. Enquanto isso, a Juracy e o Nelson já estão ali, na expectativa para o concerto. O casal foi um dos primeiros a chegar e fizeram questão de prestigiar o evento. Nós gostamos de música, né? Todo tipo de música, e principalmente desse tipo. Porque música não tem idade nem fronteira. Uma arte que não tem limite, né? E a gente gosta, então todos os eventos que são apresentados aqui, a gente está presente. A mulher tem que ser prestigiada, né? É muito bom, eu gosto também de ouvir músicas, né? E a gente está sempre presente aqui também. É muito bom. Além deles, muitas pessoas também vieram assistir a programação especial. O público lotou o centro de convenções. Todos atraídos pelo talento musical da Orquestra Votoporanguense. Na verdade, eu amo música, né? Eu trabalho com música também. Além da área de filme, eu gosto da área da música. E meu amigo me convidou para vir assistir. Eu quis me prestigiar, esse pessoal que está se apresentando. Aí eu já fiquei sabendo que ia ter o espetáculo e a minha professora me convidou. Aí eu estou aqui. A Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes daqui de Votoporanga, regida pelo maestro Mazinho Sartori, iniciou sua quarta temporada homenageando o Dia da Mulher, dia 8 de março, com o concerto Elas, composto por um repertório cuidadosamente elaborado, com músicas com nomes de mulheres, como Manuela, Ana Júlia, Aline, Diana, entre outras. A temática que a gente escolheu para este ano é o concerto intitulado Elas. Então, estamos felizes de estarmos aqui e podendo homenageá-las. O concerto Elas é promovido pela Prefeitura de Votoporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O evento visa valorizar as mulheres, além de celebrar seu dia. Na saída, ainda teve lembrancinha de chocolate para cada uma que esteve presente. É um evento bastante importante para o município, né? A importância de estar fazendo um evento, um concerto específico para a mulher. Mulher que está sendo tão valorizada e um evento desse, eu acho que é muito valioso nesse dia. A Secretaria Municipal da Saúde solicita aos moradores de Votoporanga para que procurem uma das 16 unidades no município ou os agentes de saúde para o recadastramento de seus dados junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde. Atualmente, as unidades possuem 65.763 cadastros. Agora a gente vai para um rápido intervalo no próximo bloco. A gente segue falando sobre o Dia das Mulheres. A Associação Comercial de Votoporanga promoveu o décimo encontro de mulheres. Tem ainda os detalhes da partida entre São Bento de Sorocaba e Cave. Mais uma derrota na conta da Alvinegra. Os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí, que a gente volta já. Estamos de volta. E a construção da sede regional da Junta Militar, referência para 90 municípios, teve início na semana passada aqui na cidade. A obra é realizada por meio de recursos próprios, com investimento de mais de R$ 289 mil. A nova sede está sendo construída na Rua Rio Grande, no bairro Terras de São José, ao lado do tiro de guerra de Votoporanga. O espaço contará com sala do delegado, secretaria, atendimento e recepção, sala de arquivo, cozinha, área de serviço e também pátio coberto. E voltando a falar sobre o Dia das Mulheres, celebrado, reforçando, ontem, dia 8 de março, teve um encontro na Associação Comercial de Votoporanga, o 12º Encontro de Mulheres. Uma reunião para a network entre o público feminino. Nossa equipe também esteve lá e os detalhes a gente vê na reportagem. Voltado para empresárias e gestoras de Votoporanga, o 12º Encontro de Mulheres da ACV, comemorou o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Nós participamos de um encontro para reunir realmente as mulheres, as empreendedoras daqui de Votoporanga, passe com a tarde gostosa, aprende um pouquinho, interage, né? É bem interessante. Acho muito bacana e um privilégio para a gente ter essa oportunidade. Por que considerando que no dia a dia a gente corre tanto, se não tivesse uma iniciativa dessa, às vezes a gente não se encontraria. Então, todas as vezes que eu participo dos encontros aqui da Associação Comercial, eu fico feliz, porque eu encontro todas as minhas colegas do mesmo ramo de atividade e que a gente acaba compartilhando as nossas dificuldades ou as nossas vivências de formas positivas que acrescentam para o nosso dia a dia. O evento visa fortalecer ainda mais as mulheres, unindo forças, com dicas e informações voltadas ao bem-estar de cada uma, além da possibilidade de networking entre elas. Esse evento é o 12º encontro, né? Que é feito aqui mesmo na Associação Comercial, que ele é justamente para unir forças femininas, as mulheres empreendedoras, as esposas dos empreendedores, que a gente sabe que tem sempre uma mulher por trás aí de toda essa situação, né? O bate-papo da vez foi com Ludi Monteiro, consultora de imagem e estilo pessoal formada pela Dress Coach de São Paulo. No mercado há 15 anos, Ludi atua como consultora de imagem para o varejo de moda e tem especialização em coloração pessoal e MBA em marketing. Use seu biotipo ao seu favor. Biotipo é a nossa morfologia, é a nossa proporção de corpo e às vezes nós mulheres temos aquele medo, insegurança de que roupa usar. Então nós vamos abordar esse assunto para usar a roupa ao nosso favor. Como equilibrar a silhueta e poder usar a moda sem padrões. Esta semana deve ser típica de verão, com sol, calor e pancadas de chuva em algumas regiões do estado. Nesta segunda-feira o tempo fica aberto, o dia deve ser de sol com algumas nuvens e segundo o portal Climatempo não tem previsão de chuva. Hoje em Américo de Campos as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Floreal a mínima para hoje é 18, a máxima 31. E aqui em Votoporanga fica um pouquinho mais quente. As temperaturas variam entre 19 e 32 graus neste momento. Na cidade a temperatura é de 30 graus. E o esporte é o assunto de agora. Mais uma derrota na conta da Votoporanguense. Ontem o clube atlético perdeu para o São Bento de Sorocaba por 3x2. Sobre isso, os detalhes da partida, a gente fala com ele. Jociano Garofolo, Jociano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Infelizmente, essa segunda-feira não é das melhores para o torcedor do clube atlético Votoporanguense. Aliás, o torcedor está vivendo aí uma fase de muito sofrimento com o time que não consegue sair da lanterna do campeonato paulista da Série A2. Mais que isso, se aproxima de um eventual rebaixamento. O campeonato da Série A2, essa primeira fase, está chegando na reta final. E o Cave terá pela frente quatro jogos decisivos que podem mudar a história do time. O futuro da nossa gloriosa Alvinegra. A gente vai mostrar os gols da partida. Mais uma derrota da Votoporanguense, dessa vez jogando fora de casa, em Sorocaba, contra a equipe do São Bento. São Bento que vinha embalado na competição e venceu a Votoporanguense 3x2. Primeiro tempo 1x1, depois no segundo tempo, em dois minutos, o São Bento fez dois gols. Um deles, inclusive, com chapéu de atacante contra o zagueiro do Cave na área, na defesa da Votoporanguense. Enfim, o Cave ainda fez um gol no finalzinho. Quase até atingiu o empate, mas a reação parou por aí, 3x2. A gente acompanha agora os gols, então, com narração e imagens da TV Federação Paulista de Futebol. Jogada ensaiada. Bateu! Gol! Do São Bento, em cobrança, de falta aos 23 minutos, Alain Vieira, camisa número 6. É escanteio pela esquerda. Bola na área, o cabeceio, gol! Gol! Do Votoporanguense, Misael, camisa número 11. Lucão... Minha linha proteção acabou passando, deu certo. Boa bola! Opa! Opa! Que lance! Que golaço! Opa! Opa! Laço! Juan, camisa número 11. Olha a bola pela direita mais uma vez, olha o primão, olha o gol! Gol! É do São Bento, aos 11 minutos. É, porque tá exagerando, né, na reclamação. Olha o Misael, pela direita. Olha o gol! 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 Do Votoporanguense, Pedro Bortoluso. Se acompanhou então os gols, 3x2, o São Bento de Sorocaba contra Votoporanguense. E agora o Cave não tem alternativa nesse campeonato, se não vencer todos os próximos jogos no Campeonato Paulista da Série A2. Tem jogo contra o Sertãozinho em casa, tem jogo contra o São Caetano, contra o Quim de Piracicaba e em Serra contra a portuguesa Santista. E olha só, um grupo de torcedores, empresários, profissionais de imprensa, está trabalhando em uma campanha para ver se a gente tenta um clima positivo nessa semana, com a hashtag Eu Acredito no Cave, Cave Eu Acredito, enfim, para criar uma atmosfera para o jogo, próximo jogo aqui na Arena Plínio Marinho, domingo pela manhã, para que a partir dessa partida uma reação histórica possa ser feita pelo Cave. A gente sabe que depende dos jogadores, Stephanie, mas eu também estou nessa campanha, eu acredito na Votoporanguense. Enquanto tiver esperança matemática, enquanto ainda tiver chance, a gente está junto com o Cave. E aí fica para os jogadores essa mensagem positiva, momento pode ser de tristeza, de pessimismo, mas até o fim a gente vai acreditar na Votoporanguense, se salvando aí do eventual rebaixamento. Então, Stephanie, eu acredito no Cave e a gente lança o convite também para o torcedor vir em peso aqui no final de semana na Arena Plínio Marinho, dar mais esse voto de confiança ao time, a gente sabe que não tem correspondido, mas a gente espera que a Votoporanguense, a partir de domingo, crie aí um ambiente diferente para mudar essa situação. Eu volto com você. Obrigada, Jociano. E o próximo jogo é no domingo contra o Sertãozinho na Arena Plínio Marinho. E assim como o Jociano, eu também acredito na Votoporanguense. Enquanto houver esperança, eu também estarei junto com o time, então boa sorte. Todos os torcedores convocados para comparecerem, para apoiar o time neste domingo, vamos lá. Por hoje é só. O TVU Jornal fica por aqui. Para você é uma excelente tarde. A semana está só começando, então a gente se encontra novamente amanhã. Às oito no Jornal da Manhã e ao meio de meia aqui no TVU Jornal. Eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho